Neste vídeo, nós vamos entender um pouco sobre as unidades de software dentro do Tia Portal, que são as Software Units. Se eu tento adicionar um aqui, vamos entender primeiro o que é uma unidade de software. Então aqui, pela descrição, uma unidade de software é uma unidade de programa que você pode compilar de forma individual e você pode carregar independentemente de outras unidades de programa. E você pode ter aqui, no máximo, 255 em uma única CPU. O que isso significa? Vamos supor que você tenha uma CPU, você pode basicamente subdividi-la entre unidades de programa. O que significa que, se você alterar uma unidade, você pode criar variáveis, apagar variáveis, você pode mudar a lógica, você vai poder fazer o download só para aquela unidade. A outra continua intacta, continua rodando o programa, o que estiver executando lá, nada vai ser reinicializado naquela unidade em que você não mexeu. Então isso é bem interessante. Principalmente se a gente imaginar algumas máquinas em que nós temos ali um funcionamento contínuo, por exemplo, quando você precisa fazer a manutenção em uma específica parte, o resto continua rodando, sem você precisar parar a máquina para poder fazer a parametrização ou o ajuste que seja necessário. Vamos entender na prática como que isso funciona. Para isso, eu deixei aqui preparado, fora de unidade de software ainda, da forma padrão. Então eu tenho aqui o meu bem, eu criei só um bloco de variáveis aqui, uma data block. E aqui eu criei duas lógicas simples. Vamos imaginar que eu tenho uma válvula e eu tenho um motor. E eles funcionam de forma independentemente um do outro. Porém, eu tenho eles aqui no meu mesmo bem, tudo programado junto. Se eu tento fazer o download aqui de simular, eu vou conseguir de forma normal. Isso aqui é o que nós já sempre fizemos durante o nosso curso aí. Então fazendo o download aqui, eu vou online. E olha só, se eu der o start na minha válvula aqui, eu começo a fazer a contagem. Eu coloquei aqui cinco minutos justamente para ser um tempo mais elevado, para nós entendermos o que vai acontecer. E se eu startar o meu motor, está funcionando. Beleza. Vamos supor que eu tenho ambos funcionando. E aí agora eu preciso fazer uma alteração no meu motor. Eu preciso inserir um botão de stop, por exemplo. Qual que é o procedimento? Eu preciso vir aqui na minha DB. Eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de stop motor. Boleanda também. A partir do momento em que eu criei essa variável, olha só, aqui na minha árvore do projeto já mostra que eu tenho inconsistências entre o projeto que está rodando lá na minha CPU e o meu software aqui, porque eu já inseri uma variável que antes não tinha. Vou colocar o meu botão de stop aqui, simplesmente para interromper a contagem. Então, eu vou vir aqui no meu stop motor. E beleza. Aqui eu fiz a implementação da minha lógica. Se lembrarmos, eu deixei contando ambos os temporizadores aqui com cinco minutos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o download dessa minha modificação. Fazendo o download, aqui ele vai pedir já para eu reinicializar a minha data blog. Eu não tenho outra opção, eu preciso reinicializar, porque eu criei uma nova variável lá dentro. Então, eu vou vir aqui em load. E agora, olha só o que aconteceu. Eu fiz uma alteração no meu motor. Então, sim, eu espero que a lógica do meu motor seja reinicializada. Porém, eu não alterei nada na minha válvula. Porém, ela foi impactada também pelo simples fato de que ambos compartilham a mesma DB e estão programados no main aqui, o meu main global, vamos dizer assim. Então, vamos resolver esse problema. Como vamos fazer isso? Vou offline, vou apagar essa lógica aqui. E para isso, eu posso apagar essas variáveis aqui ou não. Eu vou deixá-las, não tem problema. Eu vou adicionar uma nova software unit. E eu vou chamar a primeira de válvula. Aqui, eu tenho uma questão que é o namespace. O que é esse namespace? Eu preciso definir o namespace para essa software unit. E imagine que tudo que eu criar dentro dessa software unit vai estar atrelado a esse namespace. O que significa que, por exemplo, eu posso ter variáveis com o mesmo nome em dois lugares diferentes do software. Não tem problema, porque tudo que estiver dentro dessa software unit vai estar atrelado a este namespace específico que eu vou criar aqui agora. Então, eu vou colocar aqui o namespace válvula. Beleza. Está criada. E aqui eu vou adicionar também uma para o meu motor. Então, vai ser motor. E aí, namespace motor. Show de bola. Está criado. Se eu abrir aqui, então, eu vou verificar que eu tenho algumas características de software units. Eu tenho aqui uma espécie de uma pasta com várias coisas dentro. E coisas que já conhecemos, como, por exemplo, os blocos de programação, PLC tags, data types. Tudo que nós temos também no meu global, no meu geral, vamos dizer assim. Porém, aqui eu tenho algumas outras coisas diferentes. Por exemplo, relações. Aqui eu posso estabelecer relações entre as minhas unidades de software. Eu posso fazer com que, por exemplo, a minha unidade de software consiga interagir com outras. Que consiga consumir dados de uma data block global. Então, para isso, eu posso vir aqui em relações. Vamos supor, eu estou aqui na minha unidade do motor. Então, se eu adicionar uma nova relação, eu posso colocar a relação do tipo software unit e eu posso selecionar a minha válvula aqui, que é a minha outra software unit. Então, isso é possível. Eu posso também selecionar uma data block que está outside, está fora da minha software unit aqui. Então, eu venho aqui no elemento que vai estar acessível. Agora, eu vou poder selecionar. Deixa eu apagar aqui o primeiro. Mudar para a data block. Deixa eu deletar. Começar de novo. Uma data block que vai estar outside. E aqui, vamos supor, quais as data blocks que eu tenho disponíveis. Eu tenho a var que eu criei e a dos dois timers que eu tinha criado lá. Então, por exemplo, se eu selecionar a var aqui. Agora, com essa relação aqui estabelecida, se eu vier aqui adicionar um novo bloco. Vou adicionar aqui o meu main, o meu padrão. Então, eu vou colocar aqui, organization block. E vou colocar ok. E olha só, como isso aqui está atrelado ao meu namespace, eu passo a ter dois main blocos com o mesmo nome. Mas, na verdade, eles não têm o mesmo nome. Porque aqui eu tenho um namespace atrelado a isso. Então, o nome desse bloco aqui é, na verdade, namespace motor main. Aqui, então, se eu tentar fazer o acesso daquela variável, eu vou conseguir. Então, se eu digitar var, olha só, tudo que está de fora dessa unidade de software, eu tenho acesso. Porém, se eu vier aqui em relações e apagar essa relação, agora eu não vou conseguir mais ter esse acesso. Então, eu vou fazer o mesmo teste de nome. Agora, se eu vier aqui e digitar var, nada vai aparecer, porque eu não tenho acesso a isso. Então, vamos fazer essa subdivisão da nossa lógica. Eu vou vir aqui no meu bloco de programação. Eu já criei o main, então eu vou adicionar uma data block. Também eu vou manter o mesmo nome, olha só. Vou colocar var. Essa aqui é do meu motor, então aqui dentro eu sei que eu preciso de um start para o meu motor. Eu sei que eu preciso de um stop para o meu motor. E eu preciso do motor em si. Tudo booleando. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa para a minha válvula. Então, olha só. Eu vou copiar. Vou vir aqui na minha válvula. E vou colar. Tem aqui ambos. Vou abrir a minha variável da minha válvula agora. Eu só preciso agora renomear aqui. E colocar válvula. Então, aqui está. Beleza. Variáveis criadas. E olha só que interessante. Se nós vermos aqui no normal, no global, todo bloco vai ter uma numeração. Dentro das unidades de software, eles não têm. Ou melhor, eles têm, mas não é definida por nós. Tanto que, como eu copiei e colei, provavelmente ele vai falar para mim na hora que eu vou fazer o download que eu preciso arrumar essa questão dos números. Mas o software vai arrumar de forma automática para mim. Beleza. E aí, estando dessa forma, agora eu consigo fazer a programação da minha lógica exatamente conforme nós fizemos antes. Então, olha só. Aqui, eu tenho o meu start do motor. Eu vou criar um timer. Vou colocar timer 1. E olha só. Esse timer está dentro do namespace do motor. Show de bola. Vou colocar os mesmos 5 minutos. E por fim, vou ligar o meu motor. Feito. Vou lá agora para fazer a lógica da válvula. Então, agora, olha só. Eu estou separando completamente os dois. Cada um em uma unidade. Vou vir aqui na válvula. Start. Aqui é a válvula. Vou vir aqui e chamar o meu tom. Aqui, eu não preciso colocar timer 2. Eu posso colocar timer 1 de novo. Porque agora eu estou no namespace diferente. Então, eu posso ter nomes iguais. Sem problemas. E aqui eu vou colocar 5 minutos. Então, fizemos a mesma coisa que tínhamos feito, que já estava pronto no início desse vídeo. Então, olha só. Vou fazer o download. Aqui é o que eu falei. Olha só. Ele disse que tem blocos que estão com a mesma numeração. E aí, ele vai perguntar se eu quero que isso seja resolvido de forma automática. Então, sim. Eu quero. Vou fazer o download aqui. Deixa eu ver. Ok. Ele está falando que eu não consigo fazer o download só dessa unidade. Eu tenho que fazer o download da CPU inteira. O que faz sentido. Porque eu acabei de criar essas unidades. Como eu vou fazer o download só para ela? Sendo que ela não está criada ainda. Então, olha só. Eu vou clicar na minha CPU. Vou fazer o download completo. E depois, sim. Eu vou poder fazer o download de forma separada. Show de bola. Vou dividir a minha tela. Na parte da direita eu tenho o meu motor. Na parte da esquerda eu tenho a minha válvula. Indo online. Mesma coisa de antes. Vou simular aqui a minha válvula. Começo a fazer a contagem de forma tranquila. Simulando o meu motor. Começo a fazer a contagem de forma tranquila. Então, voltando no exemplo do início. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração no meu motor. Eu vou vir aqui. E vou criar uma variável. Na verdade, eu já criei. Que é o meu stop do motor. Aqui está criado. Mas ainda assim eu vou mudar esse nome aqui. Só para que a gente saiba que alterou alguma coisa dentro da DB também. Então, a minha variável chama stop motor 1. Beleza. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá agora no meu namespace. Meu main aqui. E vou colocar o bloquinho. O contato fechado aqui. Vou buscar o meu stop do motor. E a lógica, ela está feita. Olha como que eu ainda continuo online. No meu bloco de válvula. Ele está funcionando de forma normal. Aqui na minha árvore do projeto, eu consigo ver que eu tenho inconsistências. Mas todas as inconsistências estão atreladas ao meu... A minha unidade de software do motor. Não a da válvula. E agora, na hora que eu faço o download, eu posso clicar aqui somente nessa e fazer o download. E aqui ele vai falar somente nas unidades de software que foram afetadas. Ou seja, que eu fiz modificações nela. Então, eu vou selecionar essa opção. Aqui ele vai perguntar. Você quer reinicializar suas data blocks? Aqui é importante. É a mesma opção de antes. Mas a diferença é que aqui, eu tenho uma data block para cada um. E eu fiz alteração só na do motor. Então, só a do motor vai ser reinicializada. Então, eu vou colocar rein... Para reinicializar. Vou colocar inload. E pronto. Então, olha só. O meu motor, ele foi totalmente reinicializado. Como eu já esperava. E vamos ver o que aconteceu com a válvula. Eu só tenho que ir online. Mas olha lá. Nada mudou aqui na minha válvula. Por quê? Estão em unidades de software diferentes. O que significa que agora eu não tenho mais aquele problema de reinicializar um. E o outro também ser totalmente reinicializado. Mesmo que eles tenham a mesma data block. Porque aqui, agora, eu estou criando e separando as data blocks em diferentes unidades de software. Show de bola. Muito legal essa questão das unidades de software. Isso aqui é bem útil. Bem útil mesmo. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.